Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito grande e valorosa que me ajudou a pensar sempre no presente. Meu nome é Jay Prindavana. Nos anos 80, eu costumava vender livros sobre a espiritualidade e Bhagavad Gita nos trens da Vipasa. Nessa época, eu estava acompanhado de um grande amigo chamado Jagannatha Swami. Em um dia, como outro qualquer, nós estávamos fazendo Sankirtana. Ou melhor, compartilhando conhecimento e vendendo os livros. Em um dos vagões, nós fomos interrompidos por uns fanáticos religiosos. Eles estavam irritados e queriam brigar com o Jagannatha. Nós saímos do vagão e fomos para outra. E continuamos aquele serviço. Continuamos nos próximos vagões, mostrando os livros. E o Jagannatha, tranquilo, continuou fazendo o serviço dele sem se preocupar. Nem comentava do ocorrido. Aí, cerca de três vagões depois, eu ainda preso pelo que tinha acontecido, eu comentei. Nossa, o que aconteceu naquele vagão foi pesado, né? E ele, calmamente, simplesmente respondeu. Você ainda está pensando nisso? Essas palavras foram um despertar para mim. Naquele momento, percebi a besteira de ficar pensando no passado e não olhar para frente. Desde então, uso as palavras dele até hoje. Aprendi a importância de deixar o passado para trás e focar no presente. Viver no agora é onde encontramos verdadeira paz e clareza. Espero que essa história inspire você a fazer o mesmo. Deixe o passado para trás, viva no presente e continue avançando. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!